O Provider será descontinuado no Flutter? Assista ao vídeo e entenda um pouco sobre a polêmica recente entre Provider e RiverPod no Flutter. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a polêmica recente da possível descontinuação do Provider no Flutter e sua substituição pelo RiverPod. Então aproveita, já deixa o like aqui no vídeo e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então nas últimas semanas tem ocorrido uma polêmica girando em torno do Provider, das Inherited widgets e do RiverPod. Então o que aconteceu? O Remy, que é esse cara que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é o criador de vários packages na comunidade Flutter. O mais conhecido deles é o Provider, mas também ele é criador do RiverPod, do Flutter Rooks, do Freezed e vários outros packages. Então o que aconteceu? Nesse tweet aqui, nessa thread do tweet, basicamente o Remy aqui fala sobre uma possível descontinuação do Provider e uma substituição aqui para o RiverPod. Então basicamente aqui, ele explica um pouco aqui sobre a questão do Deprecated aqui do Provider. Ele mostra aqui também uma imagem de como que seria essa eventual substituição, então como que os projetos iriam fazer a migração do Provider para o RiverPod. Então aqui ele até fala que ele iria construir uma ferramenta para tentar fazer uma automação para essa migração entre o Provider para o RiverPod. Então basicamente ele traz essa questão de thread, aqui ele fala sobre a migração automática e aqui que gerou até um pouco mais de polêmica. Ele fala aqui nesse tweet que foi lá de 14 de agosto, só para vocês entenderem toda essa história, ele fala aqui que ele já estava trabalhando numa pull request lá para o próprio Flutter para, vamos dizer assim, mudar ali a questão do Inherited e o Widget para permitir ali que o RiverPod funcionasse de uma forma mais simples ali e pudesse provavelmente facilitar essa substituição aqui do Provider pelo RiverPod. Então vocês vão ver aqui que é uma thread bem longa, mas basicamente tem várias pull requests que ele fez, tem essa primeira aqui que eu acho que gerou o maior número de comentários, tem 59 comentários aqui e é uma PR que já foi fechada, se eu não me engano o próprio Remy fechou a PR aqui. Mas basicamente o que ele pretendia aqui é fazer um update aqui nas Inherited Widgets para então facilitar de certa forma essa migração do Provider para o RiverPod. E aí como vocês acompanharam, recentemente até a Flutterando soltou um vídeo sobre esse tema, que o próprio Jacob comenta aqui, se a gente buscar aqui, vocês vão ver que o próprio Jacob comenta aqui nessa thread justamente falando sobre essa questão e o perigo de você abrir uma pull request desse tipo, de você permitir uma alteração, um componente fundamental do Flutter em como o Flutter funciona para que você consiga adaptar, por exemplo, um ou dois packages a isso. Então acaba que você perde ali as questões fundamentais do Flutter, da estrutura fundamental do Flutter, que é a própria Inherited Widget. Então na verdade, até o que o Jacob fala aqui, que realmente os packages deveriam se adaptar como o Flutter funciona, e não o Flutter ter que se adaptar, por exemplo, a um package. Mas se você está perdido e não sabe bem o que é Provider, o que é RiverPod, eu vou dar então uma visão geral para você. Bom pessoal, então no Flutter, você consegue basicamente trabalhar com uma solução completa de gerenciamento de estados, usando somente Flutter. Então você pode usar, por exemplo, os estados locais ou os efêmeros, para isso você pode usar simplesmente um setState ou mesmo um Value Notifier. E para estados, para o gerenciamento de estado compartilhado, ou seja, aqueles estados que você precisa compartilhar entre várias Widgets, você também tem uma solução nativa do Flutter que é bem antiga, mas é pouco falado hoje em dia, porque justamente a gente tem packages e abordagens mais modernas, e também simplificam esse processo. Então essa estrutura é a Inherited Widget, somado também com o Change Notifier ou o Value Notifier. Então basicamente é essa solução que você consegue trabalhar com o gerenciamento de estado compartilhado dentro do seu aplicativo. E o que as Inherited Widgets fazem? Basicamente é uma Widget que você vai definir um objeto dentro dela, aqui a gente tem um exemplo de cor, por exemplo. Basicamente você vai definir o objeto que você quer compartilhar, então nesse caso aqui a cor seria o estado que você vai compartilhar. Você vai ter essa Widget, e aqui basicamente você costuma definir um método off. Então aqui por exemplo você tem o método off, que ele vai receber o buildContext, e ele vai recuperar por meio do context dessa forma aqui. Por meio desse método. Depende on Inherited Widget of ExactType. Então o que acontece pessoal? As Inherited Widgets, ela permite que você insira uma dependência dentro da árvore de Widgets do Flutter, e por meio do buildContext você consegue, por meio da árvore de Widgets, recuperar uma determinada instância, tá certo? Então nesse caso aqui vejam que com esse método a gente conseguiria recuperar a instância de FrogColor, certo? Se você declarou ela, por exemplo, na árvore de Widgets, antes de você usar, tá certo? E eu tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, o uso do Media Carry of Context, vocês já devem ter visto o Navigator of Context, vocês já viram o Tame of Context, ou seja, esta é uma estrutura fundamental do Flutter, certo? O Flutter funciona desta forma, usando a árvore de Widgets, e recuperando essas instâncias, tá, por meio das Inherited Widgets, e obviamente usando o contexto para isso, beleza? Então o que aconteceu? Isso seria o, vamos dizer, a base do Flutter e como ele funciona. Bom, o que acontece pessoal é que essa estrutura aqui de Inherited Widgets, ela não é tão simples de entender num primeiro momento, e além disso, pode ser que você precise de outras funcionalidades, como, por exemplo, a combinação com outras formas de reatividade, então você tem, por exemplo, o Inherited Notifier para você utilizar com o Change Notifier, ou mesmo você poderia aqui passar um Change Notifier como um atributo aqui da Inherited Widget, mas você tem várias formas de trabalhar, e até mesmo você poderia querer combinar estados diferentes, pode ser que você queria ter múltiplos estados para você utilizar a injeção de dependências, enfim. Então lá no passado, o que aconteceu? O Remy, ele criou então o Package Provider, que ele é muito utilizado hoje, inclusive é a única recomendação oficial para compor essa abordagem de gerenciamento de estado dentro do Flutter, tá, e basicamente o que o Provider faz é utilizar a estrutura das Inherited Widgets de uma forma mais simplificada, e também adicionando novas funcionalidades. Por exemplo, você pode utilizar lá o MultiProvider, onde você vai passar um Array com vários Providers, e isso geralmente é utilizado para fazer a injeção de dependência ali dentro dos projetos. Então o Provider é utilizado desde projetos pequenos, até tem empresas e projetos de larga escala, que também utilizam o Provider, principalmente para essa questão de injeção de dependência, e também para a recuperação das instâncias, tá certo? Mas o que acontece, pessoal? O próprio Provider, ele tem algumas limitações, né, então embora ele utilize, aliás, por ele utilizar a árvore de Widgets, o Context para fazer a recuperação, e eventualmente uma reatividade como o Change Notifier, ele traz alguns problemas, vamos dizer assim, que podem ocorrer durante o desenvolvimento. Claro que isso vai depender muito do seu aplicativo. Então, por exemplo, né, se você está usando o Provider, né, então eu deixei essa imagem aqui para ilustrar para vocês. Então eu declarei o meu Provider 1, né, vejam que lá no root do app, aí eu tenho o meu MyApp, a Widget 1, e aí eu tenho uma bifurcação, né, onde na Widget 1 eu estou declarando um Provider 2, mas na Widget 2, por exemplo, eu quero recuperar o Provider 2. Então, como ele não está no antecessor, se a gente tentar fazer um Provider of Context, né, e recuperar esse Provider 2, na Widget 2 a gente não consegue fazer isso, e geralmente você vai ter um problema ali de Provider Not Found Exception, porque ele não consegue recuperar na árvore porque ele não foi declarado antes. Então isso pode ser um problema dentro do uso do Provider. Claro que isso depende muito da arquitetura, depende muito de você como desenvolvedor em saber o local correto, né, de você trabalhar com as declarações do Provider, mas realmente é uma issue que pode acontecer, tá. Um outro problema que também é muito comum, repare aqui que eu tenho um Provider 1, né, na raiz aqui, que seria um Provider de int, né, de inteiro. Aí eu vou descendo aqui na minha árvore, né, que eu vou para o MyApp, chego no Provider 2 aqui, que também é do tipo int. Então o que acontece? Aqui na Widget 3 e na Widget 4, né, se eu preciso usar o Provider, recuperar esse Provider Counter, eu não vou conseguir, porque como o Provider ele vai recuperar por meio do tipo, ele vai retornar somente esse Provider 2 aqui. Então isso também, né, é uma das formas de, é um dos problemas que o pessoal reclama dentro do Flutter, né, para usar o Provider. Claro que tem formas de você contornar isso, mas aí você já começa a ter que manipular contexto, né, e realmente acaba ficando um pouquinho trabalhoso para você, tá? Uma outra coisa também é a questão do Disposer, né, do Provider. Então muitas vezes pode ser que você declare um Provider aqui na raiz, e você utilize só lá no fim da árvore de Widget, assim, em algum momento específico, quando ocorre uma navegação. Então às vezes esse Provider, ele pode ficar aberto, e você não consegue, depois do uso dele, e fazer às vezes um autodispose. Então isso também às vezes é uma das reclamações, né, que os desenvolvedores fazem. E também, acho que uma das dificuldades, né, que o pessoal reclama dentro do Provider, é a questão de você combinar diferentes Providers, né, para produzir um resultado diferente, né, seja você combinar dois Providers para gerar uma outra dependência para um terceiro Provider, ou mesmo na ideia de você tentar criar estados computados. Então essas são algumas dificuldades, né, que o Provider, ele apresenta. Então, pensando nisso, pessoal, o Remy, né, ele criou o Flutter, basicamente o RiverPod, e aí algumas derivações para o uso específico do RiverPod, nesse caso, né, o Flutter RiverPod. Então basicamente, né, o que o Remy, ele fala, né, até na motivação do package aqui, ele fala que se o Provider é uma simplificação das Inherited Widgets, o RiverPod basicamente é uma reimplementação, né, a partir do zero. Então os princípios ali do RiverPod, né, a ideia base, ela é a mesma, ou seja, utilizar providers diferentes, né, então provider de valores, providers de features, providers de streams, então você tem alguns tipos de providers, e de alguma forma você conseguir recuperar esses providers de alguma forma, tá certo? Então o que acontece, né, pessoal? Acho que uma das questões aqui é que ele tem aqui vários objetivos, né, que são os mesmos aqui do Provider, mas ele tenta resolver então essas questões ali que eu levantei para vocês, né, então você consegue, por meio do RiverPod, usar vários providers de um mesmo tipo, você consegue fazer o disposing de estados que você não vai utilizar de forma automática, você consegue fazer estados computados, né, o que seria um estado computado? Imagina que você tenha lá uma lista de tarefas, e você quer, por exemplo, uma lista das tarefas que já estão completas, né, então você consegue combinar esses providers para gerar esses estados computados, né, também transformar provider em privado, e algumas outras funcionalidades, né, que ele criou. Bom, e como que funciona? Aqui que vem a grande polêmica, né, e a grande mudança que o RiverPod introduz. Então, embora o Remy, ele fale, né, que o RiverPod seria uma evolução do Provider, ainda assim, né, o RiverPod, ele traz vários conceitos ali de uso que funcionam muito diferente de como o Provider trabalha. Então, de certa forma, não parece uma evolução do Provider para alguma outra coisa, né, se fosse uma evolução, até que tem uns tweets do próprio Remy que ele fala, se fosse uma evolução, ele iria fazer isso diretamente no Package Provider, e não criar um segundo Package, né, para trabalhar, justamente por isso, porque são abordagens bem diferentes, né, embora tenha o conceito de Provider ali por trás, são conceitos bem diferentes. Então, em princípio, como que o RiverPod funciona? Primeiramente, pessoal, aqui já vem a grande diferença, e isso funciona, vamos dizer assim, diferente de todas as outras abordagens. Por quê? Você vai declarar aqui uma variável global, né, uma variável global que tem que ser final, né, ou seja, uma variável que não vai poder ser reatribuída durante a execução, e aqui você vai declarar os seus providers, né, obviamente tem providers de vários tipos. Aqui, basicamente, ele está retornando um valor. Bom, quando você usa, né, qualquer tipo de Provider, você precisa, obviamente, aqui no Flutter, utilizar um Provider Scope, né, então esse Provider Scope, você geralmente vai colocar ele aqui no RunApp, e é dentro desse Provider Scope que vão ficar armazenados ali os seus providers, tá certo? Então, essa variável aqui global que você vai fazer, na verdade, não está recebendo o valor, mas uma referência ao Provider. Então, essa daqui que seria uma, né, em teoria, uma das vantagens do Provider em você utilizar essa referência global para você conseguir recuperar os providers de qualquer lugar. Então, seria essa uma das justificativas. E aqui também, para você consumir, né, você poderia, ao invés de estender uma Stateless e uma Stateful Widget, você poderia estender aqui uma Consumer Widget, tá? Ou você poderia também, assim como no Provider, você tem uma Widget Consumer que você poderia usar aqui embaixo, né? E a diferença é que ao invés de você acessar pelo contexto, você vai acessar aqui por meio de uma referência, né? E aí vejam aqui que ele vai ler a referência, tanto com o Watch quanto com o Reach, mas você tem que passar aqui a variável global, né, que foi declarado aqui em cima como um parâmetro para ele fazer, então, a leitura do Provider. Então, como vocês verem, vocês viram, né, é uma abordagem bem diferente do que o mercado já está acostumado a utilizar, né, que os desenvolvedores já estão acostumados a utilizar. Bom, e aí como a própria documentação do RiverPod fala, né, pessoal, por que que você deve usar esses Provider? Então, esse conceito, né, de Provider. Então, aqui veja, essa primeira frase já deixa bem claro como que funciona, né, o RiverPod. Então, ele permite, né, por meio dessa referência global que você acesse ali em qualquer lugar do seu código. Então, esses Provider, eles são um, vamos dizer assim, um replacement, uma substituição completa para padrões como Singleton, Service Locator, Dependency Injections e Inherited Widget. Ou seja, ele literalmente funciona de uma forma diferente das outras abordagens, tá certo? Então, vejam, você não vai mais precisar, se você usar o RiverPod, em teoria, você não precisa mais de injeção de dependência, você não precisa de um Service Locator, você não vai trabalhar com Inherited Widget nem nada disso, tá? Não estou falando aqui que é melhor ou pior, tá? Se eu estou falando a característica do RiverPod que é bem diferente das outras abordagens. Então, geralmente, quando a gente está falando aqui de uma abordagem de gerenciamento de estado, né, pessoal? Não entendo um gerenciador de estado, a gente está falando de uma abordagem de gerenciamento de estado. Então, uma abordagem de gerenciamento de estado para estados compartilhados, geralmente você vai utilizar um mecanismo que vai ser de injeção de dependência ou de Service Locator, por exemplo, um Provider ou um GetIt, e você vai ter um sistema de reatividade que vai estar acoplado a esse mecanismo de injeção de dependência ou Service Locator. Então, essa reatividade pode ser qualquer uma. Pode ser alguma reatividade como o MobX, que é baseado em Actions, em Mutations, pode ser um Block que vai trabalhar com eventos de entrada e de saída, ou você vai ter simplesmente os Notifiers, né? Você pode ter um Change Notifier, um State Notifier, um Value Notifier, um RX Notifier, enfim. Ou seja, algum mecanismo que vai notificar os Listeners quando houver alguma mudança ali no estado, tá certo? Então, por exemplo, padrões comuns. É você usar o Provider com Change Notifier e um Value List Enable Builder ou Consumer, né, para consumir essas informações. Um outro padrão seria o Provider, Block e Block Builder. Um outro padrão, Get It, com MobX e Observer. Ou seja, você sempre vai ter, né, nesses padrões de mercado, né, um sistema para injeção de dependência ou de Service Locator. Você vai ter a reatividade e alguma Widget que vai ouvir, né, e vai executar as mudanças a partir da notificação da sua Store, né, ou seja, da sua classe. Então, nessas Widgets, geralmente vai ser o Observer ou um Consumer ou um Value List Enable Builder ou um Animated Builder e assim por diante. Então, essa combinação dessa trinca, né, de padrões que forma, então, toda essa abordagem aí de gerenciamento de estados, né, dentro do Flutter. Então, já o RiverPod, né, como vocês viram, ele é bem diferente porque ele utiliza uma referência global e ele vai englobar tanto essa questão da dependência, né, então vejam aqui, né, ele cria uma referência que é o MyProvider, ele vai definir o Provider e aqui ele cria uma função que retorna a dependência. Mas, além disso, pessoal, automaticamente ele cria, né, ele gera esse aspecto de reatividade, né, então aqui simplesmente você vai fazer um watch no Provider e com isso você consegue, então, essa reatividade. E vejam que o próprio criador, né, ele tem que explicar, né, essa questão do aspecto global dos providers, né, que embora eles sejam finais e imutáveis, isso gera uma confusão quando você está acostumado com uma abordagem tradicional de mercado e o, vamos dizer assim, o package introduz uma nova abordagem. Então, realmente, ele é bem esquisito de você pensar, né. Além disso, uma lá das desvantagens do provider, né, era a dificuldade de você combinar múltiplos providers, né, para produzir estados computados. Então, aqui, já no RiverPod, você consegue fazer isso de uma forma mais fácil, né, então vejam aqui, por exemplo, ele define aqui um provider, né, cityProvider, né, e aqui ele simplesmente está retornando uma string. Aí ele vai definir lá o weatherProvider, que é um future, né, vai ter uma função aqui assíncrona, e aí vejam que por meio dessa ref que todos os providers vão receber com um parâmetro, ele consegue aqui fazer um ref.watch no cityProvider. Então, dessa forma, toda vez que mudar alguma coisa aqui no cityProvider, ele vai receber uma nova cidade e com isso, esse provider aqui, né, o weatherProvider, ou seja, todos os consumers que estiverem ouvindo aqui o weatherProvider, também vão mudar. Então, vejam que a abordagem, ela parece a um primeiro momento muito simples, mas, eu vou até mostrar ali um artigo ali para vocês que fala sobre isso, né, pessoal. Nem sempre menos código é melhor, tá? Então, parece, né, muito simples, às vezes, quando é muita mágica, muito simples, provavelmente, quando o projeto crescer, isso vai trazer dificuldades para você, para o seu time, tá? Então, sempre tem que tomar cuidado com isso e entender muito bem a tecnologia que você vai trabalhar. Seja RiverPod ou qualquer outra, você precisa entender os possíveis problemas, né, que essa abordagem vai causar e como que, obviamente, você vai melhorar isso do ponto de vista de arquitetura dentro da sua aplicação, tá certo? Bom, e aí, a gente vem, né, com a seguinte pergunta. O RiverPod, ele vai substituir o Provider? Pessoal, né, como vocês viram, as abordagens, como eu falei para vocês, são bem distintas. O Provider, ele funciona de uma forma bem diferente do que o RiverPod funciona. Então, mesmo o fato, né, do próprio Remy ter que abrir uma pull request para solicitar essa migração já mostra que é diferente, né, eles não, são soluções que não funcionam da mesma forma, né, embora elas tenham princípios que têm uma interseção entre si, elas funcionam de forma diferente. E aí, como vocês viram, né, a gente tem aqui basicamente essas quatro pull requests, né, que o Remy abriu, então, duas delas aqui ele já fechou, né, mas todas elas têm a ver com Inherited Widget, né, então, ele já fechou duas, mas tem mais duas aqui, né, uma aqui sobre o contexto depender da Inherited Widget, e a outra aqui para adicionar uma forma de reagir, né, quando uma Widget para de fazer um listing da Inherited Widget. Então, vocês viram que tem essas quatro PRs aqui que são relacionadas ao Inherited Widget, ou seja, o RiverPod, ele funciona de uma forma bem diferente, tá certo? Além disso, pessoal, né, o próprio Remy, ele já, ele viu que isso gerou muito calor, né, muita polêmica, ele já falou, né, que ele já se desculpou, né, pelo problema do provider, né, então, ele não esperava, né, que as pessoas, né, fossem levar, né, tanto isso em consideração, né, então, provavelmente foi a forma, ali, dele se expressar. E se vocês forem ver, né, na própria documentação, ali, do RiverPod, né, se vocês descerem aqui no FAQ, né, vocês vão ver, né, que ele explica aqui, né, a diferença, né, ele fala que o RiverPod é pra você usar aqui, né, com, com, né, precaução aqui em produção, né, ó, ele fala aqui, ó, vai ser, vai ser feito o merge do provider em algum ponto, ele fala que no princípio, né, na própria documentação do RiverPod que não, então, é estranho ele falar num tweet que vai ter esse, essa migração, mas na própria documentação aqui fala que não, né, isso não vai acontecer, né, pelo menos no momento, né, e também aqui, olha, o provider não vai ser deprecated, né, justamente porque ele ainda é bem usado, né, na comunidade, e como eu falei pra vocês, ele funciona de uma, de uma forma bem diferente, né, então, embora o próprio Remy, ele fale aqui que ele considera o RiverPod uma solução melhor, né, no fundo, o provider ainda é bem utilizado, é, dentro da, da comunidade. E também, pessoal, né, tem até o que o próprio Jacob falou lá no canal da Flutterando, é, vejam, pessoal, que se a gente entra no PubDev, hoje o provider, ele é depend, ele é uma dependência de quase 500 packages, então, vejam, ele não vai ser descontinuado de uma hora pra outra, tá, você tem ali, ele é uma, vamos dizer assim, é uma das pedras fundamentais ali dentro do Flutter, né, dentro da comunidade do Flutter, então, ele não vai ser descontinuado de uma, de uma hora pra outra, o que pode acontecer, né, que se eventualmente o Remy, ele não quiser mais dar suporte, o que pode acontecer provavelmente é o próprio time do Flutter, né, acabar pegando o package ali pra dar manutenção e continuar o desenvolvimento, assim como, por exemplo, o Flutter fez com o GoHalter, né, então, o GoHalter agora, vocês olharem, né, ele era de um desenvolvedor que dava manutenção e agora é o time do Flutter que dá manutenção nesse package, então, isso é uma coisa que pode acontecer, ou mesmo que pode acontecer, né, eventualmente é a comunidade fazer um fork desse projeto, do Provider e continuar tocando, então, é uma coisa que a gente tem que acompanhar pra saber, né, o que vai acontecer de fato. Bom, e aí a outra pergunta é, o RiverPod, né, ele será o padrão pra gerenciamento de estado? Então, pelo que eu acompanho, pessoal, aqui na comunidade, né, e como vocês viram ali, há vários aspectos na adoção do RiverPod como uma primeira solução, né, como vocês viram, ele tem uma abordagem completamente diferente, né, ele tem uma curva de aprendizado, então, quando você tá trabalhando com o Provider, e por exemplo, você vai pro GetIt ou vice-versa, você tem uma curva de aprendizado ali que é similar, né, você tem a injeção de dependência, que geralmente funciona da mesma forma, ou você tem o Service Locator que geralmente funciona da mesma forma, né, você tem as reatividades que embora não tenham padrões ali e funcionamento diferente, no fundo, você vai ter algum input de informação pra mutar o estado e você tem a notificação, né, lá pros clientes que vão ter que mudar ali a tela, né, atualizar a tela. No princípio, é exatamente assim que funcionam todos os sistemas de reatividade, claro que cada um vai implementar da sua maneira, tá certo? Então, você acaba tendo várias questões ali no RiverPod pra ele virar, vamos dizer assim, um padrão de mercado, né, então, uma coisa que é bem estranha também ali, que o próprio Remy, na documentação do RiverPod, né, ele indica a questão da substituição das stateless widgets e da stateful widgets pelas consumer widgets, tá, então, isso é uma coisa complicada também porque você tá acoplando as suas widgets ao package, né, e então você tá mudando ali, de certa forma, o comportamento padrão das widgets do Flutter, então isso também é um, é uma questão, né, você tem ali, se você começar a ler a documentação, você vai ver que não tem, você não tem muito limite arquitetural dentro da, do uso do RiverPod, né, por quê? Você, você começa ali a identificar que você pode combinar providers pra trazer essa reatividade, então, pessoal, é muito comum, eu vou até mostrar aqui pra vocês um post, tá, então eu tenho esse post aqui da Codeclusive que mostra aqui um pouquinho, né, do uso do RiverPod lá no aplicativo deles em, em produção, então eles falam aqui, depois eu vou deixar o link pra vocês, né, mas eles trazem alguns problemas que eles tiveram no, no início, né, do uso do RiverPod, principalmente na questão de você conseguir explicar o funcionamento, né, o fluxo de informação dentro do aplicativo pra um novo desenvolvedor, né, então quando você tá desenvolvendo você precisa pensar nisso também, você tem que pensar nas outras pessoas, no conhecimento das outras pessoas do time, quando vai entrar uma nova pessoa no time, né, se você vai usar uma solução que não, não traz esses padrões de mercado, você obviamente vai ter uma dificuldade maior, né, então eles explicam isso aqui, né, nesse, nesse caso. Uma outra coisa aqui que eles falam, né, essa questão de escopo global, e também você, você percebe isso, você gera uma falta de padrão, por exemplo, onde que você declara esse provider? É na própria classe? você cria uma pasta com arquivos específicos de cada provider, você coloca no main, ou seja, você não tem um padrão claro de onde você declara esses providers. No caso do provider na árvore de widgets, é muito mais simples, porque depende de você saber em qual parte da árvore você vai colocar, vai fazer a injeção ali das dependências, né, e aqui eles falam, né, dessa questão que eu falei para vocês, né, a armadilha do menos código é melhor, né, então parece muito tentador, né, eles falam ali que parece muito tentador você combinar, né, diferentes providers para trazer essa reatividade, mas aí eles botam aqui uma imagem, né, que ilustra muito bem essa questão, né, você vai fazendo, vai combinando, vai gerando vários providers mais simples que usam outros providers, e com isso, né, além de você gerar toda essa desorganização, se você não tem uma arquitetura de referência, e esse é o caso, né, do RiverPod hoje, você não tem uma documentação que traz uma referência clara de arquitetura, então pode virar uma bagunça o teu código e você ter um efeito cascata, né, quando você começa a utilizar muitas combinações de providers com essa reatividade automática, né, isso pode trazer um efeito cascata grande ali dentro do do seu aplicativo, tá, então, é um estudo de caso, né, de uma empresa que utiliza de fato o RiverPod, e eles também sugerem aqui, né, uma arquitetura, né, pra trabalhar com o RiverPod, então uma forma de você organizar, né, mas como eu falei pra vocês, na prática, não sei se isso é o momento ainda, pode ser que no futuro venha se tornar mais um padrão aí a ser utilizado, mas hoje, pessoal, você tem que realmente pensar muito na questão do seu time, na questão da experiência das pessoas que vão estar, né, trabalhando ali no aplicativo, e você tem que pensar na manutenção, né, daqui a dois, três anos, né, qual a tecnologia vai estar mais madura ali, quais os problemas que você vai ter em todo esse ciclo aí de manutenções do aplicativo de vocês. E aqui, né, pessoal, apenas pra pegar a última mensagem, né, do artigo, né, ele até cita aqui, né, que quando, quando se trata de aplicativos mais complexos, mais sérios, né, que você vai destinar realmente às apps store, né, a play store, a app store, quando você vai ter muitos clientes e muitos recursos, as soluções simples provavelmente, né, elas não vão ser boas o suficiente, então provavelmente você vai ter problema de performance ou você vai ter problemas com exceções que vão acontecer ou crashes no seu aplicativo, então realmente, né, isso é próprio no artigo aqui que tá dizendo, mas eu também faço nessas palavras aqui as minhas, né, você, não basta apenas desenvolver, você tem que pensar em manutenção, você tem que pensar em atualização, em novos desenvolvedores no time, né, na qualidade da sua aplicação, você tem que olhar, por exemplo, quais as referências que as empresas estão utilizando, né, então você tem que criar soluções ali que realmente vão escalar e vão tornar o seu aplicativo ali, né, mais robusto. Bom, pessoal, e o que a gente entende, então, o que a gente tira de conclusão, né, de toda essa polêmica aí e de toda essa questão que a gente discutiu no vídeo, tá, o importante é que você entenda as bases fundamentais, tá, tanto do Flutter quanto do Dart, se você entender essas bases, essa base fundamental de como o Flutter funciona, você vai conseguir fazer qualquer, né, qualquer aplicativo e provavelmente sem alguns packages externos, então você não precisa usar package pra tudo, né, você precisa conhecer as bases fundamentais e como o Flutter funciona, tá certo? Além disso, pessoal, é muito importante que você conheça, né, pra você não sair precisando de packages à toa, muitas vezes é simplesmente uma questão de lógica de programação, muitas vezes é uma questão apenas de estrutura de dados, de algoritmos, tá, de orientação a objetos, pessoal, às vezes tem gente que utiliza um package que faz o que simplesmente um conceito de orientação a objetos iria resolver dentro do código, tá certo? Entenda um pouco mais de arquitetura, antes de você sair utilizando uma solução que parece mágica, né, que vai, diz que é simples, que é mágica e que vai trazer bons resultados ali pro seu código, tá, pessoal? Então, você sempre tem que entender, se você vai utilizar esse package, né, que se diz ser mágico, investigue o código fonte dele, né, veja se tem testes, veja se a documentação é boa, se as APIs são cobertas por documentação, tá, analise, pessoal, as empresas de mercado, do mercado que utilizam esses packages, né, verifiquem quem dá manutenção nesse package, tá, então, por exemplo, vou citar aqui um dos padrões de mercado que é o Block. Pessoal, o Block, que é criado lá pelo Félix, eles têm uma consultoria, né, americana que desenvolve aplicativos, né, como vocês sempre veem, eles sempre desenvolvem até mesmo alguma coisa lá no Google I.O., e os caras dão manutenção no Block, é um padrão que eles utilizam, que o mercado utiliza, né, então, você sempre tem que olhar isso, pessoal, todos esses indicadores de qualidade. E às vezes, também, como eu já mostrei aqui no canal, e você tem vários vídeos no YouTube, né, o Block, ele é um padrão que você pode implementar apenas usando strings. Então, basta você entender um pouco de orientação a objetos de arquitetura, né, e de como o Dart e o Flutter funcionam, para você criar o seu próprio Block. Então, pessoal, entenda as bases fundamentais, e com certeza, né, você vai criar aplicativos melhores, mais robustos, manuteníveis e escaláveis, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para apoiar o nosso canal. Se você também quer ver um vídeo do RiverPod, né, como que utiliza o RiverPod na prática, no código mesmo, deixa nos comentários aqui, eu posso preparar um vídeo, né, se for do interesse daqui da nossa comunidade, e compartilhe também esse vídeo aí com os seus colegas, tá certo? Vejo você no próximo vídeo, e um grande abraço! e um grande abraço!